CREI QUE UMA DAS FUNÇÕES PRIMAVIRAIS DO MUSEU Creio que uma das funções primariais do museu é de permitir, por um lado, a concretização de um projeto curatorial tão ambicioso e desafiante como o que agora se apresenta da artista Carla Filipe. Por outro lado, permitir que os artistas consigam, em meio da sua carreira, mostrar a sua obra de uma forma antológica, como é o caso da exposição In My Own Language, I Am Independente. Com uma obra que vai do desenho à instalação, da pintura à escultura, da performance ao som. Carla Filipe, nascida em Vila Nova da Barquinha, em 1973, iniciou o seu percurso na cidade do Porto, onde completou o mestrado em práticas artísticas contemporâneas na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. O seu percurso foi muito impulsionado pela cena artística da cidade, nos primeiros anos deste milénio. Depois de concluir a licenciatura, Carla Filipe decidiu passar por diversas experiências laborais, ligadas ao universo da arte contemporânea, desde a montagem de exposições à vigilância de exposições, e foi uma participante ativa na criação de espaços geridos por artistas na cidade. Destaco a sua intervenção na cofundação do Salão Olímpico e entre 2003 e 2005, juntamente com Eduardo Matos, Renato Ferrão, Isabel Ribeiro e Rui Ribeiro, e em 2005 o projeto Apéndice com Isabel Ribeiro. O projeto curatorial que tenho vindo a desenvolver desde 2021 com Carla Filipe, engloba diferentes momentos. Em maio de 2022 foi inaugurada a instalação intitulada Hóspede, que Carla Filipe criou especificamente para o local da Galeria Carré, na Vila Arsón, em Nice. Um segundo momento marcado pela abertura da exposição In My Own Language, a EMA independente, que compreende três núcleos que se complementam, a exposição que se inaugurou aqui no museu, o que se apresenta nas galerias do museu, o primeiro núcleo, e o núcleo a instalação, migração, resistência e exclusão em exposição no terraço do restaurante do museu, e o núcleo de obras apresentado no mezanino da biblioteca de Serralves, dedicado à edição de autor, onde se reúnem livros de artista, maquetes de livros, múltiplos convites, cartazes e outras publicações. O desenho desta exposição é um bom exemplo de uma situação expositiva que a artista privilegia no desenvolvimento do seu trabalho. Um diálogo estreito com as particularidades dos espaços e, neste caso, respeitando integralmente as qualidades espaciais do museu projetado pelo arquiteto Sisa. Por último, o terceiro momento, a edição do livro que acompanha a exposição. Deve ser entendido como a extensão da exposição, documentando-a, mas também alargando o âmbito para outras obras que nela não estão patentes. Obedece a um programa que a Carla Filipe estabeleceu com o artista e designer Gonçalo Sena. O livro em si é concebido como um objeto artístico, onde Carla Filipe deposita aquilo que sempre lhe foi fundamental, trabalhar a imagem e a palavra, dando origem a uma linguagem formal e conceitual muito própria. In my own language, I am independent, cria então uma oportunidade de se ter uma visão compreensiva do universo plástico desta autora, que já tem um percurso internacional consolidado e onde são abordados temas tão estraversais quanto as noções de território, trabalho, memória, propriedade, identidade ou representação. São estes os temas presentes nesta exposição, que reúne obras produzidas ao longo dos últimos 23 anos. O título da exposição foi retirado de uma inscrição da própria artista numa imagem do seu arquivo fotográfico, que agora é reproduzida na capa do livro que acompanha a exposição. A imagem foi realizada no estudo da Carla Filipe, onde se fez fotografar, assegurar um desenho, onde escreveu com palavras de decalque, in my language, I am independent. A utilização da técnica por ficção potencia a execução de erros, como este que foi acrescentado um E à palavra independent. A velocidade de pensamento, na maior parte das vezes, não acompanha o tempo do trabalho manual. O estudo da artista, independentemente da sua localização geográfica, é realmente um porto seguro que a ajuda a estabelecer a conexão com o lugar onde se situa. Um lugar de criação, ao mesmo tempo um espaço premiável a todas as situações do cotidiano. É um lugar por excelência de independência e de liberdade. Ainda sobretítulo, mistura dois idiomas, o inglês e o português. Há algo muito característico e recorrente no seu trabalho. A fusão dos dois idiomas sublinha o caráter transversal da linguagem, que quem desconhece a língua portuguesa fará um exercício muito simples de tradução, acontecendo o inverso a quem conhece a língua inglesa. É deste modo que Carla Filipe constrói uma plataforma de concepção e reflexão única sobre as transformações políticas, económicas, sociais e culturais do passado e do presente, através de um pensamento sem fronteiras geográficas. O modo como articula todo este contexto com dados biográficos, vivências pessoais e coletivas na sua metodologia de produção, constitui um caso muito particular no quadro da arte atual. Talvez me atreveria a considerar Carla Filipe um sismógrafo das tensões sociais-políticas das diferentes épocas, filtrando tudo através de uma perspectiva muito pessoal.